Para mim, a coisa mais importante na minha vida é ter momentos de felicidade. Eu não tento ficar pensando demais nesse momento. Eu tento esvaziar minha mente, pensar em coisas boas, relaxantes, para não ficar muito tempo sob pressão. A morte, ela está próxima. Ela pode estar presente. Você largar um vício é difícil. Quando eu tomei um tiro lá numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, eu lembro que eu senti que eu tinha sido baleado. Eu sabia que era um tiro, eu não sabia onde tinha entrado o tiro. Deitei no chão e nesse momento eu pensei, pronto, vou morrer. Quem nunca fez, não consegue entender e quem já fez, não consegue explicar. Eu acho que meus planos para os próximos anos é me manter vivo. Eu acho que meus planos para os próximos anos é me manter vivo.